Chegamos, estamos de volta, é isso aí, boas-vindas para você que está aí do outro lado, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, aula de matemática para você que é estudante da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana, das turmas de oitavo ano, beleza? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, bem possível que você já tenha me visto por aqui, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Bom, eu tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento aqui eu visto uma camisa cinza, sem estampas, por cima também visto um jaleco branco e aqui atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação daqui da nossa terra, do nosso município, tá bom? Bom, e o que a gente tem para aprender hoje? Vamos ainda continuar um tema que nós já começamos algumas aulas atrás, tá bom? Beleza? Tranquilo? Mas assim, antes de a gente começar, né, voltar a mergulhar nesse tema, eu queria trazer para você, rapidinho aqui, uma história de inspiração, tá bom? Uma história que envolve uma personagem incrível e que a história dela, um pouquinho que eu vou contar da história dela, que possa, né, te inspirar também, tá bom? Beleza, e a história tem a ver com essa logomarca aí, tá? Você conhece essa logomarca? Tem ali NASA, né, um círculo azul, com algumas estrelinhas brancas dentro, um rabisco ali em vermelho, com o nome NASA, né, ali dentro do círculo. Bom, então, você conhece essa logomarca? É bem famosa, né? Talvez você já tenha visto em televisão, noticiários de TV ou filmes, né, com produções norte-americanas, pois bem, né? Beleza, mas além dessa logomarca, você conhece essa pessoa, né, e ali na tela aparece uma imagem em preto e branco, tá bom? De uma mulher, certo? Uma senhora, né? E que essa senhora aqui, essa mulher, tem uma relação com aquela logomarca que eu acabei de mostrar, né? O que é que tem a ver a logomarca com essa pessoa, né? O que é que tem a ver a logomarca da NASA com essa mulher aqui que apareceu na imagem, tá? Essa mulher que apareceu na imagem é a Katrine Johnson, acho que pronunciei certo, não sou muito bom no inglês, tá bom? E aquele ali é o símbolo da NASA, né? Traduzindo para o português, é a Agência de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, né? É a agência norte-americana que trata de assuntos aeroespaciais, tá? E o que é que tem a ver a Katrine Johnson com a NASA? Bom, a Katrine Johnson foi uma matemática, né? Uma pessoa que se dedicou a estudar matemática, que nasceu no dia 26 de agosto de 1918, tá bom? Lá nos Estados Unidos, aos 14 anos, estava no ensino médio, né? E em 1939, se tornou a primeira negra, tá? A se graduar na Universidade de Virgínia Ocidental, lá nos Estados Unidos, certo? Então, estamos falando aí de uma cientista mulher, tá? Negra, certo? Bom, e aí ela se dedicou, né? A estudar matemática. E em 1953, ela ingressou, né? Para trabalhar na NASA, onde ela exerceu ali algumas funções, trabalhando com engenheiros, e ela, né? Era uma das responsáveis por fazer os cálculos para lançamento de foguetes ou sondas, né? Até o espaço. Então, veja só, né? A grandeza do trabalho que a Katherine Johnson desenvolvia na NASA, né? E dentro dessa grandeza, tá? No ano de 1962, quando aconteceu aí a missão Apolo 11, que lançou o astronauta John Glenn, né? A orbitar a Terra, a Katherine Johnson, essa mulher guerreira, essa mulher negra, foi uma das responsáveis por fazer esse cálculo que lançou, né? O astronauta John Glenn a órbita aí, a fazer a órbita, né? Da Terra, tá bom? Beleza! E aí, né? No ano de mil... Aliás, no ano de 2016, tá? A vida de Katherine Johnson, ela foi contada no filme com o título Estrelas Além do Tempo, né? Que conta, além da história da Katherine, de outras pessoas que eram amigas dela, tá bom? Então, que essa história da Katherine te inspire, tá? Por ser mulher, por ser negra, ela deu um grande exemplo de que gênero, de que cor da pele, de que raça, né? Não são barreiras para se conquistar aquilo que se deseja. Tá bom? Beleza? Então, é isso aí. Fica registrada essa história e você pode pesquisar mais, né? A respeito da vida dessa fantástica mulher. Tá bom? Então, passado esse momento aqui inspirador, vamos trazer ele agora para esse momento da nossa aula onde a gente vai começar a tratar, né, de fato, do tema que a gente tem para estudar agora. Certo? E aí, como eu disse lá no início, ainda faz parte de um tema que a gente já começou a estudar algumas aulas atrás. Então, para a gente lembrar das últimas coisas que nós vimos sobre esse tema, é que a gente vai fazer esse exercício de memória, tá? E, com certeza, se você já vem acompanhando as nossas aulas há bastante tempo, você sabe que a gente sempre faz isso, né? Trazendo alguns exercícios, algumas perguntas que estão relacionadas com algo que a gente já viu por aqui. Certo? Então, é aquele momento que você precisa de uma folha de papel, seu caderno que você costuma usar para estudar matemática, lápis e borracha, caneta, se você preferir usar caneta, porque vai ter necessidade de fazer rascunhos, possivelmente alguns cálculos. Então, olha só, primeiro exercício aqui para a gente já trazer a nossa memória, algo que a gente teve a oportunidade de estudar por aqui recentemente, tá? Usando a propriedade, ao dividir potências de mesmo expoente, o correto é, e aí, há duas opções ali na tela, no item A, dividir as bases e repetir o expoente, item B, repetir a base e subtrair os expoentes. Qual dessas duas opções é a correta quando a gente está falando de dividir potências de mesmo expoente e aí, 30 segundos para você pensar. bom, vamos lá, e aí, letra A ou letra B? Letra A, certo? Quando a gente fala de dividir potências que têm o mesmo expoente, para fazer esse cálculo, né, usando a propriedade, a gente vai fazer o seguinte, a gente divide os números que são as bases das potências e repete aquele expoente, depois disso, claro, é só calcular essa última potenciação que foi encontrada, tá bom? Essa propriedadezinha a gente viu uma aula antes a essa daqui, tá? Beleza. Bom, e aqui na tela a gente já olha e vê que vai ter um cálculozinho para fazer agora. o resultado correto para 3 elevado a 3 negativo multiplicado por 5 elevado a 3 negativo, qual é o resultado correto para isso? É o que está na letra A, 3.375, letra B, 225 negativo, ou letra C, a fração 1, 3.375 avos. aqui tem um pouquinho de cálculo, aqui também tem uma propriedadezinha que a gente estudou para poder usar e fazer esse cálculo de uma forma mais tranquila. Beleza? Então vamos lá? Agora eu vou te dar um minutinho porque tem cálculo para fazer. Valeu? E aí E aí E aí E aí E aí Bom, acabou o tempo e aí qual é o resultado correto? é o que está na letra C, é a fração 1, 3.375 avos. Mas eu sei que você deve estar se perguntando por que o resultado é esse. Então vem aqui porque a gente vai conferir isso juntos. Tá bom? Então ali escrevendo na tela, olha só, calcular a multiplicação entre as potências 3 elevado a 3 negativo vezes 5 elevado a 3 negativo. Veja que os expoentes são os mesmos. É o 3 negativo. Então para a gente calcular a gente faz assim, multiplica aquelas bases, tá bom? Os números que estão embaixo. Multiplica 3 por 5. Eleva isso àquele expoente que é o mesmo, né? O 3 negativo. Então faz 3 vezes 5 que é 15, tá bom? Aí esse 15 fica elevado a esse expoente 3 negativo. Como o expoente é negativo, né? E isso a gente já viu também em uma de nossas aulas aqui. Para calcular essa potência a gente precisa lembrar de dois passos. Primeiro, 15. A gente pode escrever com uma fração 15 por 1. Porque se a gente fizer 15 dividido por 1 volta a ser 15. E por que é bom a gente enxergar o 15 dessa forma? Porque para calcular a potência com o expoente negativo a gente inverte a base. Estava 15 por 1 ficou 1 por 15. Depois de inverter essa base o expoente fica positivo. Para calcular agora a potência e terminar para encontrar o resultado a gente pega o número de cima da fração elevado a 3, né? 1 elevado a 3 que é 1 vezes 1 vezes 1 depois o número de baixo na fração 15 elevado a 3 15 vezes 15 vezes 15, tá bom? 1 vezes 1 vezes 1 é 1 e lá embaixo 15 vezes 15 225 225 vezes 15 quando você terminar essa continha 3.375 205, tá bom? Então por isso que o resultado correto é esse daí. Bom mas isso essas coisas a gente já viu, né? E o tema a gente já vem tratando de algumas aulas aí. Então do que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma operação chamada de potenciação que nada mais é do que multiplicar fatores iguais, tá? E aí para representar essa multiplicação de fatores iguais o número que está multiplicado a gente escreve um baixo é chamado de base e vai um numerozinho em cima dele que diz quantas vezes esse de baixo vai ser multiplicado e esse que fica em cima é chamado de expoente a gente viu essas três importantes esses três importantes resultados sobre a potenciação que é quando você tem um número elevado ao expoente 1 o resultado é o próprio número tá? Quando você tem um número elevado a 0 o resultado é sempre 1 e lembrando que esse número elevado a 0 só não vai dar 1 se for 0 elevado a 0 tá? Porque 0 elevado a 0 certo? A matemática considera isso como uma indeterminação tá bom? E tem aqui o cálculo também da potência com expoente negativo onde a gente inverte a base eleva o expoente positivo e faz o cálculo da potência então vimos esses três resultados vimos essas duas propriedades aqui que é quando você multiplica potências que tem bases iguais tá? Repete a base faz a soma dos expoentes encontra uma única potência calcula essa potência a outra é quando divide potências que tem bases iguais repete essa base faz uma subtração nos expoentes encontra uma única potência calcula essa potência e encontra o resultado tá? Então foram duas propriedades que a gente já viu além dessas duas vimos outras duas tá? que é quando a gente multiplica potências onde os expoentes são iguais tá? e as bases podem ser diferentes então quando a gente quando acontecer dessa multiplicação de potências onde os expoentes são iguais pra encontrar o resultado a gente multiplica primeiro as bases o resultado dessa multiplicação das bases fica elevado aquele expoente que apareceu nas potências calcula essa última potência encontra o resultado a mesma coisa quando a gente for dividir potências onde os expoentes são iguais a gente faz a divisão das bases eleva aquele expoente que apareceu nas potências tá? e aí essa última potência a gente faz o cálculo e encontra o resultado tá bom? bom além de tudo isso que a gente já viu nessa aula eu vou trazer aqui pra você mais dois resultados resultados importantes né e úteis quando a gente fala de fazer cálculos de expressões e nessas expressões a potência aparece cálculos com potência tá bom? então vamos lá vem comigo porque esses são os dois resultados tá bom? mais dois resultados que a gente tem para o cálculo de potenciações principalmente quando elas aparecem em expressões a serem calculadas essa primeira aqui ó a gente tem uma potência dentro de outra potência tá? uma potência elevada a outra potência ó a elevado a n é uma potência e esse a elevado a n tá elevado a m então é uma potência dentro de outra pra calcular isso aqui é só repetir a base fazer a multiplicação dos expoentes e calcular essa última potência tá? o outro resultado é quando a gente tem uma potência uma potenciação onde no expoente a gente tem uma fração tá? então quando a gente vai calcular essa potência onde no expoente é uma fração pra gente conseguir calcular acaba que isso vai virar uma raiz tá bom? lá dentro vai a base da potência o n da fração vira o expoente da base aqui dentro da raiz e o m aqui ó de baixo na fração vai ser o índice da raiz ele vai indicar se essa raiz é raiz quadrada se é raiz cúbica se é raiz quarta e por aí vai tá bom? aqui escrito com letras pra simbolizar né? tudo que pode acontecer com esses dois resultados pensando naquela letra ali como qualquer número real naquela letra n e m como qualquer número inteiro só um detalhezinho pra esse m aqui do índice da raiz que precisa ser maior ou igual a 2 mas já já eu te digo o porquê tá bom? então temos esses dois resultados vamos agora entender por que que eles funcionam dessa forma tá? interessante a gente saber por que que é desse jeito e aí a gente já vem aqui pra rascunhar na tela e entender esses dois resultados começando pela potência de uma potência quando você tem dentro de uma potência outra potência então a elevado a n elevado a m tá bom? e aí pra gente fazer isso a gente vai trocar essas letras por números tá? só lembrando que pra calcular repete a base certo? e faz a multiplicação dos expoentes sempre que você tiver uma potência de uma potência então eu vou trocar ali aquelas letras por números pra gente entender direitinho como é que funciona então na letra ali eu vou trocar pelo número 2 vai ser a base aquele primeiro expoente n eu também vou colocar um 2 então essa potência vai ficar dentro de outra potência elevado a 3 trocando ali o m tá bom? então isso aí 2 elevado a 2 elevado a 3 o que que significa elevar a 3? é escrever o que tá embaixo dele que é o 2 elevado a 2 3 vezes e multiplicar então vou escrever 2 elevado a 2 3 vezes dentro de uma multiplicação tá bom? então 2 elevado a 2 uma vez vezes 2 elevado a 2 duas vezes vezes 2 elevado a 2 três vezes e aqui tem uma propriedadezinha que a gente pode usar ó porque as bases são iguais e tá tendo multiplicação de potências quando isso acontece é só a gente repetir a base que no caso é 2 e fazer a soma com todos os expoentes 2 mais 2 mais 2 e aí quando a gente soma esses três números 2 temos como resultado 6 então a gente fica com a potência 2 elevado a 6 agora é só calcular essa potência 2 elevado a 6 tá bom? fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2 tá bom? quando a gente multiplicar todos esses números 2 vai dar o resultado de 64 por isso que uma potência de uma potência é só a gente fazer assim ó não precisava passar por todo aquele processo era só repetir o 2 multiplicar o expoente 2 pelo expoente 3 achava 2 elevado a 6 calculava e encontrava 64 tá bom? um outro exemplo aqui ó 3 elevado a 2 elevado a 2 de novo tá bom? então é só repetir a base que é 3 multiplica os expoentes né? o 2 dentro com o 2 fora 2 vezes 2 dá 4 então fica 3 elevado a 4 e aí 3 elevado a 4 você escreve o 3 4 vezes e multiplica esses 4 números 3 tá bom? então ali 3 vezes 3 dá 9 o outro 3 vezes 3 também dá 9 e 9 vezes 9 a gente tem como resultado 81 tá bom? belezinha? tranquilo? é isso aí vamos agora ver a outra né? que é quando o expoente é uma fração tá? então pra calcular essa potência que o expoente é uma fração isso vai ter que virar uma raiz certo? e essa raiz ela é montada assim ó a base é o número que vai ficar dentro da raiz no expoente o n que é a parte de cima da fração dentro da raiz ele vira o expoente do a e o m de baixo na fração vira o índice da raiz o m né? que é o índice da raiz tem que ser maior ou igual a 2 porque a gente começa a calcular raízes a partir da raiz quadrada quando o índice da raiz é 2 tá? não existe raiz com índice 1 então por isso que esse m aí tem que ser a partir de 2 pra ter uma raiz quadrada uma raiz cúbica se o índice for 3 uma raiz quarta se o índice for 4 e por aí e daí por diante tá bom? mas vamos trocar por número pra gente ver como de fato funciona esse negócio né? por que que é desse jeito? por que que a gente calcula desse jeito? então eu vou pegar ali pro a que é a base o número 3 e o expoente ali né? que vai ser uma fração eu vou montar com 2 e 2 tá bom? vai ser essa fração aí 2 por 2 tá? só que essa fração 2 por 2 é 2 dividido por 2 que dá 1 então isso aí é 3 elevado a 1 que é o próprio 3 tá bom? eu tô fazendo isso de propósito e aí a gente vai ver o porquê ó essa fração 2 por 2 eu vou fazer a fração meio vezes 2 tá? por que meio vezes 2? porque se eu pegar o 2 ali de fora né? que saiu da fração e multiplicar por 1 volta a ser o 2 como tava antes então não tem problema a gente escrever assim certo? e aqui agora ó eu propositalmente vou escrever isso né? como uma potência de uma potência e por que professor? porque se eu tenho uma multiplicação dos expoentes né? é porque surgiu de uma potência de uma potência então 3 elevado a 1.5 elevado a 2 isso continua sendo igual a 3 tá bom? o que é que eu vou fazer agora? propositalmente eu vou colocar uma raiz quadrada dos dois lados todo esse processo que eu tô fazendo é pra te mostrar o por que que a potência do expoente fracionário é calculada assim tá bom? e desse primeiro lado ó raiz quadrada da fração 3 elevado a 1.5 elevado a 2 se você calcula a raiz quadrada de um número elevado a 2 de um número ao quadrado o resultado é aquilo que está elevado ao quadrado então o resultado dessa raiz quadrada vai ser 3 elevado a 1 porque ele tava elevado ao quadrado elevado a 2 e do outro lado a gente ficou com 3 raiz de 3 tá bom? raiz quadrada de 3 então veja ó 3 se não tem expoente é 1 porque 3 elevado a 1 volta a ser 3 e aquele 2 do expoente lá né? da fração que tá no expoente é o índice da raiz já que era uma raiz quadrada quando não aparece um índice é porque é 2 então veja que 3 elevado a 1 pra ser calculado virou a raiz quadrada de 3 né? uma raiz com o índice 2 e o expoente lá dentro da base né? vai ser 1 então um exemplozinho aqui ó 3 elevado a fração 3 meios como é que você vai fazer isso? você não vai fazer todo esse processo que eu coloquei aqui como justificativa você só vai fazer assim direto o númerozinho de baixo do expoente lá que é uma fração vai ser a raiz o índice da raiz uma raiz quadrada a gente não precisa colocar ali porque quando a raiz é quadrada não precisa colocar índice o 2 da base vira aquele número que vai ficar dentro da raiz e o 3 lá da fraçãozinha no expoente vira o expoente do 2 tá bom? então isso aí vai virar a raiz quadrada de 2 elevado a 3 que é 8 tá? 2 vezes 2 vezes 2 a raiz quadrada de 8 a gente calcula assim ó 4 vezes 2 a raiz de 4 vezes 2 porque 4 vezes 2 é 8 raiz de 4 a gente conhece que é 2 tá bom? porque 2 vezes 2 é 2 e o 2 que estava ali dentro multiplicado pelo 4 a gente não consegue calcular a raiz assim né? então ele permanece dentro da raiz então a raiz de 4 é 2 é o resultado da raiz de 4 e o 2 que ficou dentro da raiz 2 raiz de 2 é o resultado tá bom? então é isso aí espero que você tenha entendido mas eu quero testar tá bom? então nessa tela aqui ó calcular 2 elevado a 3 elevado a meio vezes 2 como é que a gente faz isso? tá? eu já vou te mostrar certo? pra que você possa entender direitinho olha só vai ser feito dessa forma aqui a gente vai fazer essa potência de potência primeiro que a gente tem ali uma potência dentro de outra tá? usando o resultado que a gente acabou de aprender e depois multiplica por aquele 2 que ficou ali fora bom então vai ficar da seguinte maneira 2 elevado a 3 vezes a fração meio é só multiplicar 3 por 1 e repetir o 2 ali embaixo então vai virar a fração 3 meios tá? 3 por 2 vezes o 2 que a gente ainda não usou essa potência que tem fração no expoente como a gente acabou de ver pra calcular vai virar uma raiz e como é que a gente monta essa raiz? a gente monta a raiz assim ó dentro da raiz fica a base de potenciação que é 2 elevado a o expoente 3 que é o numerozinho de cima da fração e o numerozinho de baixo vira o índice como é uma raiz quadrada não precisa colocar o 2 ali como o índice da raiz raiz de 8 é 2 ao cubo tá? 2 ao cubo é 8 então por isso que foi raiz de 8 raiz de 8 como a gente já até tinha calculado a gente faz raiz quadrada de 4 vezes 2 raiz quadrada de 4 a gente sabe que vai dar 2 tá bom? e aí ó raiz quadrada de 4 vai dar 2 como a gente já tinha visto antes e o outro 2 fica dentro da raiz né? só que já tinha um 2 ali pra ser multiplicado então aquele primeiro 2 ali que eu escrevi é aquele 2 que vai ser multiplicado vezes o 2 que foi resultado da raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 2 que a gente não consegue calcular assim né? mentalmente a raiz quadrada de 2 então é só fazer 2 vezes 2 que vai dar 4 tá bom? 4 raiz de 2 vai ser o resultado aqui né? vai ser o resultado dessa nossa expressão que envolve esse cálculo com potências tá bom? então faça uma avaliação do que você aprendeu nessa aula né? grava um áudio contando o que você conseguiu aprender depois você mesmo vai poder ouvir e tentar entender o que foi que você conseguiu compreender nessa aula essa fonte aqui né? esse site né? na internet que a gente trouxe ali as informações sobre a história né? da Catherine Johnson espero que você tenha curtido a nossa aula a gente vai ficar por aqui tá bom? desde já até a próxima matemática nunca foi o problema viu? matemática sempre foi solução é isso aí valeu bye bye